Estamos aqui com o nosso amigo ex-vereador, ele está aqui acompanhando essa inauguração das novas viaturas para a GCM, o prefeito já abriu o concurso, melhorou a GCM, comprou moto e agora está investindo em viatura, melhorando. O que você diz, vereador? Tem que melhorar, melhorar sempre, melhorar sempre, se dirigindo, graças a Deus. Você que está no meio ambiente, o que você diz nessa questão da ANEL? Ah, é a mesma coisa. Exatamente. O que você diz da ANEL? Porque ninguém está pegando o pé do governo federal, da ANEL, estão pegando o pé do prefeito, ele tem que fiscalizar, mas ele não tem nenhum poder contra a ANEL. O prefeito fez tudo o que era possível fazer, agora é preciso que a empresa de energia faça parte dela, desligar as redes para tirar as armas, para colaborar, ser rápido, ser efetivo, isso teve muita dificuldade. Mas o pior que está acontecendo é que a empresa não tem funcionário, como é que você não trabalha essa questão da ANEL? Isso aí, a concessão da empresa é com o governo federal, o que a prefeitura fez, fez um questionamento judicial para fazer a empresa cumprir o papel dela diante da cidade de São Paulo. E quem poderia cobrar ela é, efetivamente, fora os políticos da ANEL? Ele teria que ser o governo federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica e agora, obviamente, o Ministério Público e a Justiça, porque a prefeitura, o prefeito de São Paulo, vamos dizer assim, estou a parte jurídica para se manifestar sobre essa exigência da empresa. Para finalizar, a gente sabe que a questão do sindical, eu estou falando do sindicato, eu estou falando de trabalhadores, que é a questão do sindicato, o que o sindicato poderia fazer nesse contexto? Não sei dizer a você, isso aí é difícil para mim, eu estou entendendo. Tem que cumprir o papel dele de defender os trabalhadores, como que o sindicato tem que fazer isso? Entendo, tá bom. Obrigado, mano. Nada. Juntos e misturados, rapazes. Dê um like nesse vídeo, juntos. Tchau, tchau.